Oi, eu sou o Skyrox, e bem-vindos a mais um vídeo de lendas urbanas. Vocês me deram uma ideia bem legal nos comentários, a gente sempre faz lendas urbanas falando dos países, se bem que teve um que eu falei do continente africano inteiro. Mas por que não trazer lendas do Brasil? E melhor ainda, aquelas lendas assustadoras que vem do Nordeste. Então, espero que estejam todos preparados, e vamos conhecer um pouco dessas lendas. Aposto que alguma aqui você nunca deve ter ouvido falar. Bora lá. Kibongo Imagina você estar andando sozinho à noite, próximo ao matagal, e do nada, você ouve passos vindo dele. Automaticamente você vai ficar assustado, né? Independente do que for, sons vindo de um matagal nunca é um bom sinal. Você começa a acelerar o passo, instintivamente é pra poder sair o mais rápido dali. Porém, a coisa tá chegando cada vez mais perto. E quando ela sai do mato, você vê uma criatura enorme, humanoide, totalmente peluda, com orelhas pontudas, Te observando, e bufando próximo ao seu rosto. Quando do nada, ela te agarra, e te joga pra trás, bem nas costas dela. Onde você vai notar, que bem aqui nas costas, ela tem uma boca enorme, que vai te engolir por completo. Esse, é o Kibongo. Um monstro que vive pelos arredores da Bahia. Dizem que ele se assemelha ao bicho papão. E só caça crianças que são desobedientes. Mas convenhamos, depois que a linda popularizou, ninguém quer se arriscar dar de cara com uma criatura dessas, né? Então, muitas pessoas na Bahia, quando passam próximo ao matagal, aceleram o passo o máximo possível, pra não dar de cara com o Kibongo, e deixar ele saciar a sua fome. Comadre Fulózinha Comadre Fulózinha é bastante conhecida no Nordeste. Principalmente lá pra região da Bahia, região do Pernambuco, Paraíba, esses lugares. Ela é também conhecida como Mãe da Mata. Enfim. Além da conta que uma mulher, filha de um índio, foi convocada pra se casar com um dos caras de alto escalão da época. Ela de cara não queria, porém, ela precisava fazer isso, porque era o único jeito do cara deixar que eles morassem na terra dele. Quando eu digo eles, eram a sua família. Então, pensando na família, ela resolveu se casar com um cara. O problema é que o cara também não queria casar com ela. Porque o seu pai havia dado aquelas terras pra ele e tinha dito uma frase. A frase era, E como ele era filho de alguém do alto escalão, obviamente ele queria aquele dinheiro. Mas é claro, o relacionamento não ia dar certo. Até porque eles não se amavam. Só que o problema começou quando esse um ano tava acabando. O cara, ele não tinha conseguido cumprir o que o seu pai te pediu. Então, um surto de raiva fez com que ele acabasse brigando com a sua esposa. E na tentativa de bater nela, ela conta pra ele que ela tem um filho dele em sua barriga. Então, esse cara, ele acaba se acalmando e deixa ela em paz. Passando alguns meses depois, nasce uma menina com traços indígenas, quase igual a mãe. A filha poderia trazer um momento de paz pro casal, se a gente for parar pra pensar. Porém, isso não funcionou. Quando a menina fez mais ou menos 6 anos de idade, o cara achou que estava sendo traído. E assim, ele levou a mulher até o matagal e desceu um tiro nela, bem no meio da floresta. Sem desculpas, ele contou para sua filha que a sua mãe só havia desaparecido do nada. A sua filha não gostava muito dele, então, ela acabou fugindo pra floresta e desapareceu por algumas semanas. Até que certo dia, o seu pai a achou. Ele foi descer o cacete na menina pela teimosia que ela fez em fugir dali. Só que, de repente, a floresta protegeu ela. Foi quando galhos de árvores seguraram o rapaz pra que a menina pegasse um cipó e começasse a bater no cara, até que ele morresse. Sempre que ela ia fazendo isso, ela dizia simplesmente essa frase. Eu sei o que você fez com a minha mãe. Ela se tornou uma guardiã da floresta, onde qualquer pessoa que faça mal pra ela, acaba sofrendo as consequências. Algumas pessoas acreditam que se deixar uma oferenda, um tipo de comida pra ela, isso deixa ela mais calma. Porém, se alguém rouba essa comida, será perseguido até a morte. A comadre Filosinha pode ser muito amável, mas ela fica bastante maldosa com homens que acabam entrando dentro da mata pra caçar ou até mesmo fazer desmatação. Ela usa o seu assovio pra meio que deixar eles com medo e meio que desnorteado, fazer eles se perderem e assim caírem na armadilha dela, onde eles vão ser levados à morte. Papa Figo Essa lenda é muito boa. Diz que uma criança brincava sozinha pela margem de um rio lá no Recife, onde ela ouvia um barulho estranho. Curiosa, ela resolve ver do que se trata aquele barulho, até porque era um rio e o barulho parecia de um sapo, ou seja, não havia perigo. Quando a criança vai chegando perto do rio, ela nota que não tem sapo nenhum lá. E de repente, ela é agarrada por um ser humanoide. Nunca mais um menino foi encontrado. Esse é o Papa Figo. Além da conta que por volta de... 1800 mais ou menos, um homem filho de um cara de alta sociedade do Pernambuco acabou herdando a riqueza do seu pai. Porém, ele não era uma pessoa tão boa quanto o pai dele era. Assim, ele se achava melhor que todas as outras pessoas que viviam por ali. Porém, parece que o Carman não foi muito legal com ele. Do nada, a sua fisionomia começou a mudar. Ele começou a ficar cada vez mais estranho. Aparentava que ele tinha desenvolvido um tipo de doença que começou a se alastrar pelo seu corpo. Ele procurou os melhores médicos possíveis para ver se... Ele podia ter algum tipo de melhora. Porém, não adiantou de nada. Foi aí que um dos seus cuidadores disse para ele que na Europa, para se curar desse tipo de doença, ele precisava comer fígado de criança. Ele duvidava daquilo, mas ele não tinha mais esperanças do que fazer. Então, ele pediu para que o seu cuidador conseguisse algumas crianças para ele. E adivinha? Realmente deu certo. A doença parou de evoluir. E foi assim que as crianças começaram a desaparecer. Porém, um dia, o cara que estava pegando as crianças para ele veio a falecer. E sem ter mais os rins, a sua doença começou a evoluir cada vez mais e mais e mais. Onde ele começou a ficar totalmente amarelado, com dentes de vampiros e até corcunda. Então, se vendo sem opção, ele mesmo começou a caçar as crianças. E assim, ele virou o Papa Figo. Além da conta, que ele fica vagando à noite com um saco enorme procurando crianças solitárias para poder sequestrá-las e comer os seus rins. Mas, e se ele não achar essas crianças? Significa que ele pode pegar adultos também, porque eles também têm rin. Por isso, muitas pessoas têm medo de estar andando de noite e do nada, dar de cara com o Papa Figo. Alamoa Essa lenda, ela conta que um enorme veleiro está levando uma tripulação para Fernando de Noronha. O capitão do Pico resolve tirar umas férias, tipo de sexta a domingo. Onde, depois que desse as férias, ele ia continuar o seu trabalho de carga com a sua tripulação. Daí, beleza. Eles escolheram ficar próximo ao Morro do Pico e fica em Fernando de Noronha. Então lá de boa estão eles, curtindo a noitada com bebidas, comida, até que eles notam uma figura estranha sozinha na praia. Mas, ao chegarem perto, nota que é uma mulher com uma aparência alemã e cabelos bem loiros. Ela era extremamente linda e possuía um encanto descomunal. Os marinheiros ficaram encantados com ela. E, obviamente, eles começaram a tentar dar ideia nela. Porém, ela só queria curtir a festa. O capitão, bobo nem nada, utilizava do seu poder de capitão para tentar impressionar a mulher. E, por mais bizarro que isso pareça, funcionou. E, assim, o capitão e a bela moça loira cortem a noite juntos. Porém, todos sabemos o que os dois queriam fazer no final da festa, né? A mulher dá a ideia para que eles saiam dali e pede para o capitão seguir ela porque ela ia levar ele até a sua casa. Oriçado, o rapaz vai sem nem fazer nenhuma pergunta. Porém, ele começa a achar estranho quando ele percebe que ela está levando ele para o topo do pico. Digamos que é um lugar meio exótico, né? Além de exótico, assustador, diga-se de passagem. Ao chegar no topo, o capitão começa a tirar as suas roupas e ela também. Quando, de repente, a mulher se transforma em um esqueleto. Os tripulantes lá embaixo começam a acreditar que o capitão se deu muito bem com a loira. Até que, do nada, eles notam que um corpo cai do alto do pico. Era o corpo do capitão. Essa é a Alamoa. Ela é branca, de cabelos e olhos claros. A moça encanta homens e leva eles até a sua casa. Quando chega lá no topo do pico, a Alamoa se transforma em uma caveira e joga os homens do penhasco. Por isso, você nunca deve seguir ela. Cabra cabriola Eu gosto muito dessa lenda. Bom, ela é originada do Piauí. Porém, tem pessoas que dizem que ela se passa no Pernambuco também, em diversos lugares do Nordeste. Enfim, a história conta que uma mãe trabalhava de noite e deixava seus dois filhos sozinhos em casa, até ela voltar pela manhã. Quando ela ia trabalhar, ela deixava os meninos com a chave, para caso acontecesse alguma coisa dentro de casa, eles tivessem como sair o mais rápido possível dali. Um dia, a sua mãe acabou indo trabalhar. Ela foi até um pouco mais cedo e eles ouviram uma batida na porta. O menino mais velho foi lá e perguntou quem era, porém, não houve resposta nenhuma. Desconfiado, ele não abriu a porta. Porém, a batida continuava e sempre que ele perguntava quem era, não tinha resposta. Curioso, o menino resolveu olhar para o de baixo da porta e foi aí que ele viu um par de cascos de cabra na frente. Ele ficou assustado, mas a batida continuava, então ele continuou olhando para lá. Só que, de repente, ele nota que olhos amarelos aparecem e olham para ele. Ele toma um susto e pula para trás. Ele começa a colocar coisas na porta para tentar segurá-la. Só que aí, ele lembra de um detalhe. A janela do seu quarto onde seu irmão estava dormindo estava aberta. Rapidamente, ele correu para o quarto para fechar as janelas e, assustado com o que já poderia ter acontecido, fica com medo de abrir a porta. Mas, ao chegar lá, ele nota que a janela estava fechada e seu irmão estava dormindo. Obviamente, ele fica bem tranquilo com aquilo. As batidas tinham parado e ele estava seguro. Mas, claro, desconfiado do que podia ter acontecido, porque tinha muita desconfiação na sua mente, assim, fazendo com que ele não conseguisse dormir. Então, ele ficou a noite inteira deitado lá na sua cama, observando seu irmão dormindo e tentando pensar em quem era aquele ser de olhos amarelos que estava batendo na sua porta. Porém, a exaustão bate e uma hora ele acaba dormindo. Quando do nada, ele acorda ouvindo barulhos e, ao abrir a metade dos olhos, ele vê uma criatura humanoide, metade humana e metade cabra, devorando seu irmão. Sabendo que não tinha escapatória, ele tenta fingir estar dormindo para ver se a criatura vai embora e deixa ele vivo. E realmente, isso funcionou. Após a criatura devorar o seu irmão, ela sai do quarto e fecha a porta. Ele fica esperando até sua mãe chegar, porém passa horas e horas e a sua mãe não chega. Então ele fica curioso com o que está acontecendo. Mas, achando que agora já está seguro, ele levanta e resolve ir. Quando ele abre a porta do seu quarto para olhar para a sala, ele encontra sua mãe mutilada no sofá. Desesperado, ele corre até ela chorando e lá, ele encontra um bilhete que está escrito a seguinte frase. Ótima ideia fingir estar dormindo. Só por isso, eu te deixarei vivo. dessa vez. E embaixo, tinha uma frase. A frase dizia, eu sou cabra cabriola que se alimenta de pessoas, sejam ruins ou boas. Eu só faço minhas escolhas. Se vivo você sair, saiba que ainda vou te perseguir. A cabra cabriola vai saciar a sua sede por aí. Como essa lenda ficou muito popular, muitas pessoas têm medo de encontrar com a cabra cabriola. Bom, essa foi as lendas do Nordeste. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, quem sabe a gente pode fazer um vídeo falando só sobre cada lenda. Acho que ficaria mais legal. Eu quis dar um pouco de conhecimento delas pra vocês. Bom, se você gostou, deixa seu gostei. Se você gostou dessa ideia que eu acabei de falar, deixem nos comentários o que a gente pode fazer. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.